Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez pra estar trazendo aqui pra vocês um novo servidor de minigames para Minecraft Pocket Digital e Bedrock Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum e assim você vai estar ajudando o crescimento do canal Vídeo 1 hora da tarde e 6 horas da noite E bora pro vídeo galera, o IP tá na descrição Eu já tô no servidor aqui da Broken Lens, galera, um servidor bem legal como você vê Já tem um, mano, um hub bem bonito, cara Esse daqui é um dos hubs mais bonitos que eu já vi, porque também tem por dois lados Tem aqui e também tem essa casa, essa casa bem linda, galera E se você vir aqui na casa, ó, também vai ter coisas aqui pra esse lado, louco, foi aqui, peguei um impulso E também tem aqui coisas pra esse lado, esses daqui são os tops, tá ligado, ó Esse daqui é top de eliminação, então se você quiser ser um pro player, você joga aqui pra você ver um top de eliminação Aqui mostra o tanto de eliminação, tipo, ó, o 10 eliminou mais de 16 mil players, galera Então, cara, você consegue pegar o top e ficar se achando pros seus amigos que você é top, tá ligado, mano Todo mundo é top, né, só de estar jogando esse jogo e você é top E aqui também tem os minigames, mas vocês vêm com essas coisas Clicando aqui com o botão direito ou na sua tela, segurando na tela Você vem aqui, ó, e tem todos os minigames O principal, Crazy Karts, Skyros, Survival Games, eu não sei que minigame é esse TNT Tag, é, Team Skyros, Hide and Seek, Blue Spliff, TNT Run, isso daí, galera Tem, nossa, tem muito minigame, nossa senhora, tem muito minigame, tem muito minigame E aqui, galera, tem o menu, que você clica com o menu, então, tipo, vai ter várias coisas Você vai adicionar amigo, é, tem loja, etc, tem muitas coisas, galera, tem muitas coisas, beleza Aqui também tem isso daqui, outra coisa, que é o bastão mágico Se você segurar, você meio que solta aqui uns negocinhos aqui, ó, calma aí Ah, não posso, depois de 7 segundos, tá bom Esse daqui, galera, é os emojis, mano Você clica aqui e você meio que dá um emoji, não sei pra que serve esse negócio de emoji Mas vamos ver aqui Ah, você tem que comprar emoji, mas tá bom, galera Então aqui é os emojis, bem legal mesmo É aqui que é isso daqui, esse daqui é News, não sei pra que serve Beleza, tá em inglês aqui, eu não vou saber ler, mas é alguma coisa mostrando informações do servidor E aqui também, galera, não sei o que que é, mas é a configuração Ah, pode crer, configurações, galera, não, aí é da hora, aí é massa Mas eu gostei disso daqui, ó Beleza, galera, mas pra estar mostrando aqui o servidor Eu vou estar jogando aqui uma partida de Skyros, uma não, algumas, né Espero que vocês gostem, não sei se vocês gostam de Skyros Pode ser que as pessoas só vão pegar o IP e vai cair fora Mas como eu sou um cara diferenciado, eu quero jogar Skyros, mano Quero muito jogar Skyros, vamos entrar aqui no Skyros E beleza, cara, como vai ser aqui a partida de Skyros Beleza, vamos só esperar os caras entrarem na partida Beleza, galera, vai começar aqui a partida de Skyros Na real, já começou, faz muito tempo que eu não jogo Skyros Ih, se eu quebrar o baú Ah, não vem nada Eu tenho que abrir, caramba, aí, ó Bom que vocês já descobriram uma coisa, galera Não dá pra você quebrar o baú Você tem que abrir o baú, mano Caraca, eu não sabia dessa fita, galera Pronto, então tá bom Eu não sabia que eu não podia quebrar o baú Não sei se eu colocar vai aparecer o item É, não dá pra eu colocar o baú de novo Mas tá bom, galera, tá bom Beleza, vamos lá, então Já vamos fazer aqui algumas coisas pra mim ganhar a partida Cara, pra mim ganhar a partida, o que eu já vou fazer? Eu vou puxar meio, velho Porque eu acho que se eu puxar meio, eu consigo ganhar a partida Tá, faltou bloco Tá, tenho mais blocos aqui Beleza Eu acho que se eu chegar a meio, eu ganho essa partida, galera Beleza, tô meio, galera Tô meio, rushei meio Vamos ver o que eu consigo pegar aqui Ah Não consigo abrir, galera Eu não sei, mano Deve ser alguma coisa do servidor Eu acho que não dá pra abrir Então, Opens Será que tem tempo pra abrir? Ah, dá pra quebrar Agora dá pra quebrar, galera Acho que não dá pra abrir, mas dá pra quebrar Caraca Nossa, massa Massa Não dá pra abrir, mas dá pra quebrar Então, galera Então é isso, galera Não dá pra abrir, mas dá pra quebrar Pronto Tô bem, tô bem Sendo bem sério Tô bem de armadura Caraca, agora eu não esperava não, hein Ah, eu acho que agora já dá pra abrir, galera Tipo, eu acho que Deixa eu ver Não, ainda não dá pra abrir Beleza Mas eu tô pegando item É o que importa Vamos tá quebrando mais aqui Cara, se eu for ganhar essa partida, eu não sei Mas eu irei jogar bem Eu acho Tá, vamos lá Beleza Eu tenho que aprender a fazer ponte nesse Minecraft, galera Eu vou fazendo assim, ó Tá ligado? Porque eu não sei fazer ponte direitinho Que nem os caras fazem rapidão Ah, mano Eu acho que o cara deve estar fazendo uma trap, velho Eu não sei o que esse louco tava fazendo, galera Mas eu sei que ele não tá morrendo Ah, morreu Eu não sei o que esse louco tava fazendo Beleza Vamos tá matando outro doidão aqui Beleza Matei outro doidão Eu acho que eu ganhei a partida Não Tem mais quatro jogadores, galera Tá Um tava ali Um tá na minha ilha Tá O cara tava ali na minha ilha, mano Rushou Vem, rusha 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 Beleza Rushou Tá Esse daqui já joga um pouco melhorzinho do que os outros Que eu bati, né Não, ele já joga bem melhor do que os outros Beleza Tá, vamos Vai, vai, vai Pepper, a água é horrível Caraca, eu achei que ele tinha morrido Vai, morre, fiote Vai, fi Você vai ter que morrer, fi Beleza Mano, você não morre, não? Ah, graças a Deus Morreu Caraca, achei que o cara não morria Falta eu e mais aquele doido ali, né Tá, vamos ver se tem alguma coisa pra jogar um doido Não, tem um arco e flecha Mas eu não tenho flecha Então não vai servir de utilidade alguma Tá, o doido Ué, o doido se matou Caraca, o cara se matou, galera Como assim, velho? Ganhei a minha primeira partida no servidor Porque o cara se matou, velho Caraca, mano Vamos pra outra, galera Vamos pra outra Que agora que eu entendi um pouco mais desse Sky Wars Eu vou pra outra partida, né, mano Caraca, o doidão se matou, velho Beleza, galera Já começou então aqui outra partida de Sky Wars Eu já vi que alguns baú você tem que abrir E outros você tem que quebrar, tá ligado? Eu acho que é alguma coisa assim do servidor Eu não entendi o porquê disso daí Mas tá bom, né Eu também vi que tem uns dois que ficam minerando Esses diamantes aqui na ilha Os caras preferem minerar, né, mano Os caras são bem doidinhos da cabeça Bem, beleza Aqui, já coloquei aqui Já era Eu tô com a armadura completa Então eu já consigo ruxar meio, eu acho, né, mano Por que eu gosto de ruxar meio? Porque ruxar meio é tudo de bom, galera Que normalmente no Java Quem ruxa meio é quem ganha, né, cara Se você souber PVP e ruxar meio Você ganha a partida, cara Então eu gosto de ruxar meio assim Sempre que der o ruxo meio Pronto Já era Tô meio, galera Tô meio Já tem um doido no meio, então É, não tem doido no meio, não Tá no meio, não Só tem seis jogadores Cinco contando comigo Só eu vim pro meio, galera Tá, tem um cara ali Que eu já Já vi Tem um vindo pro meio Vou deixar então o cara vindo pro meio Tem um ali E tem outro lá em cima, galera Tá, então esses são os players da partida Tem um ali moscando Tem um vindo pro meio E tem Deixa o cara vindo pro meio, mano Tem uma armadura melhor que a minha Mas não tem problema Tá, ele chegou no meio Tá, o que ele tá tentando fazer Eu não faço ideia O que ele tentou fazer Eu não faço ideia, galera Eu não faço ideia do que esse doido tentou fazer Cara, os dois tão ali brigando Vou deixar os dois brigando E vou buscar o doidão aqui, ó Eu vou deixar os dois brigando E busca esse doido, galera Por quê? Porque aí os caras tão entretidos lá Aí quando os dois se matarem Vai sobrar só um pra mim Beleza O cara não caiu, véi Agora ele caiu Pronto, o cara caiu Tá, agora eu volto pro meio, galera Tem muito mobile, galera Sem desmerecer Tem muito mobile, mano O simulador é mais fácil de jogar, tá ligado? Eu acho que se eu jogar aqui por uma cota, mano Eu consigo pegar top rank, véi Isso é louco Tanto de jogador que eu já matei, véi Foi o que eu falei Os dois lá se matou Agora ficou só eu e o outro cara, tá ligado? Se ele for esperto, ele ruxa meio, véi Como ele provavelmente é bundão É, ele não ruxou meio, cara Tá ali Hum Meu medo, eu vou ruxar por aqui E ele me derrubar Mas não tem problema não, cara Eu vou ruxar por aqui Se ele me derrubar Eu cair e morri Já era É a vitória do cara, mano E é isso Beleza, cheguei O cara vai deixar eu girar Amigo, se você deixar eu girar Você vai morrer, mano Você tá ligado? Ah, eu acho que ele vai ficar me olhando Eu acho que ele não vai vir, não? Então Como eu acho que ele vai ficar me olhando Vamos tá subindo aqui, galera Tenho certeza que esse loco vai ficar me olhando É, eu acho que ele tá sem bloco Beleza Pera, galera GF GF Ganhei outra GF, galera GF Ganhei outra partida, mano Caraca Servidor massa, galera Gostei, gostei de jogar aqui Caraca, velho Rapaziada Mas esse daqui é um servidor Espero que vocês tenham gostado Realmente Eu gostei pra caramba De jogar aqui, cara Eu achei bem legal Achei bem divertido Bem um servidor bonito Planejado assim Tudo bonitinho As partidas de Skyward Os mapas, tá ligado? Bem organizadinho E se você se interessou e quiser jogar O IP tá aqui na descrição Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for, se inscreve-se no canal Tive o sininho, beleza? Tô postando dois vídeos por dia Que é uma hora da tarde E seis horas da noite Muito obrigado a todos Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinho Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau